Vinícius Janel Savoldi, de 18 anos, seguia na CG 150 de Pinhal de São Bento, quando por volta das 9 da noite foi surpreendido pelo homem que estava na bicicleta. Sem tempo para desviar, a moto colheu em cheio Célio Francisco do Nascimento, que tinha 56 anos, e o impacto provocou a morte instantânea do ciclista. Já o jovem teve graves ferimentos e foi levado ao Hospital Santa Rita de Ampere. O local do acidente foi isolado pela polícia para que a criminalística pudesse levantar as informações necessárias. E ao final do procedimento, o corpo do homem foi removido a Francisco Beltrão pelo IML.